A Jeep está trazendo mais uma versão para o Compass, mas o que ela tem de diferente? Bom, vamos começar aqui, tem esse sombreado azul aqui em torno do nome, essa roda com uma pintura exclusiva, essa cor diferente, mas é só isso? Não, não é, é um indicativo de algo muito maior. Esse é o Jeep Compass Híbrido, o 4xE, que trabalha com motor elétrico e motor a combustão combinados. E as vantagens vão além do consumo reduzido. Vamos lá, eu vou te mostrar ali em detalhes, a gente vai mostrar como é que funciona esse Jeep Híbrido. Mas antes, vou te fazer um convite, se inscreva aqui no nosso canal, aciona o sininho para ser avisado toda vez que tiver um conteúdo novo postado por aqui, e se você curtir seu vídeo, deixa esse like porque é muito importante para nós. Vamos lá? O Jeep Compass 4xE tem o mesmo pacote baseado na versão S, que já faz parte da gama desde que foi reestilizado recentemente. Porém, acrescenta equipamentos como a câmera 360 graus, o pacote ADAS, que são os itens de direção semi-autônomo, se tornam também de série e inclui também sete airbags. A principal diferença é, claro, no powertrain, no conjunto mecânico. O motor a combustão é o mesmo, o T270, porém, no caso do 4xE, é apenas a gasolina, porque é um carro importado, chega da Itália. Neste caso, são 180 cavalos de potência e 270 Nm de torque, aproximadamente 27,5 kg, no padrão que a gente está acostumado a lidar mais. Ele se diferencia ao agregar os motores elétricos. Um vai na frente acoplado ao motor térmico e funciona como um gerador para as baterias. Ele fornece essa energia para as baterias. No eixo traseiro, temos o motor elétrico que traciona. São 60 cavalos de potência e 250 Nm de torque, aproximadamente 25,5 kg. Combinados, os dois motores oferecem 240 cavalos de potência. Os torques não se combinam, sempre são tratados de forma diferente. A grande vantagem de ter esse motor elétrico, além da potência maior e desse torque instantâneo no eixo traseiro, é no 4x4, já que como o motor elétrico está acoplado ao eixo traseiro, ele dispensa o cardan e tem sempre torque e potência imediatamente disponíveis. Essa é uma grande vantagem do motor elétrico. Vamos falar em números para comprovar aí o desempenho melhor do Compass 4by E. Aceleração de 0 a 100 em 6,8 segundos e velocidade máxima de 206 km por hora. A grande vantagem, claro, se reflete no consumo de combustível. A ferida aí pelo Inmetro, seguindo o padrão do Inmetro, são 25,4 km por litro. A autonomia total é de 927 km, mesmo o tanque de combustível sendo de um tamanho reduzido, pouco mais, de 35 litros. Outras mudanças feitas no Compass 4by E, o Compass híbrido, foram na nova suspensão traseira, no sistema de arrefecimento potencializado, temos o sistema de climatização com compressor elétrico, além do sistema de freios com função de regeneração. São três modos de condução. O híbrido, que é o estándar, quando você dá a partida ele é o que entra em ação automaticamente, que trabalha gerenciando o sistema de maneira mais eficiente. De acordo com a Jeep, ele otimiza a potência e minimiza o consumo de combustível e o sistema modula a regeneração de bateria durante o percurso. Mas ele sempre privilegia a condução em modo elétrico. Temos também a possibilidade de andar no modo 100% elétrico. Dessa forma, o motor térmico intervém em manobras de retomada ou quando a bateria de alta tensão atingir o limite inferior de carga pré-estabelecido no sistema. Porém, a velocidade máxima, neste caso, está limitada a 130 km por hora e temos uma autonomia máxima de 44 km. Claro que isso varia de acordo com o percurso que você adota, de acordo com outros fatores externos. Por fim, temos a função e-save, que prioriza a recarga de bateria de alta tensão, otimizando a utilização do motor térmico através de duas opções selecionáveis pela central multimídia. O e-save passivo, que preserva o nível de carga momentâneo da bateria de alta tensão. E o e-save ativo, que otimiza o funcionamento do motor térmico até que se atinja 80% da carga total de bateria. Dirigir o Compass híbrido, ou 4xE, como eles estão chamando, é basicamente dirigir, quem dirige um Compass, dirige o todos, né? A não ser pela entrega de potência maior, né? Mais desempenho, quando você pisa fundo no acelerador. Mas a alternância, né? Entre os vários modos aqui, o híbrido ou puramente elétrico, é praticamente imperceptível para o motorista. O motorista pode visualizar o que está acontecendo pelo multimídia, tem um mapa aí de fluxo de energia, mas basicamente é o mesmo carro. O modo elétrico, obviamente, é mais silencioso, porque você corta completamente o motor a combustão, o motor térmico, como também chamam. O fato das baterias estarem posicionadas embaixo ao longo do carro, a gente não conseguiu comprovar, mas teoricamente também incrementa aí o comportamento dinâmico, né? Porque você joga o centro de gravidade para um ponto mais baixo do carro. Mas é isso, é uma experiência super agradável. Você consegue acompanhar também a bateria, o quanto resta, pelo painel. Tudo muito intuitivo, quando você se localiza, né? Porque também tem muita opção, às vezes você se perde nessa confusão de menu. E aqui, num cantinho aqui do painel, você seleciona, se você quer o modo híbrido, elétrico, puramente elétrico, né? Ou o e-save. Uma vantagem de você ter o motor elétrico tracionando a roda traseira é a disponibilidade imediata de torque. Essa é a grande sacada do motor elétrico. Ele não tem uma faixa de rotação. Você pisa e todo o torque disponível é imediatamente despejado. Isso se traduz em um desempenho melhor no asfalto e, pelo menos teoricamente, uma vantagem no off-road, já que não tem que acontecer aquela transferência do torque do motor para a roda traseira via cardan. O motor elétrico ali está constantemente já acoplado à tração. Então é imediatamente. Não tem nenhum delay. E a quem se direciona a esse tipo de carro? Vale a pena comprar um Compass Híbrido? É uma questão aí... Se você roda muito na cidade, talvez valha a pena. Mas para quem, de fato, quer um carro com uma capacidade fora de estrada, às vezes investir na versão diesel vai te atender da mesma forma. É mais uma questão de imagem do que, de fato, um ganho real na compra de um Compass 4xBike. Beleza, pessoal? Valeu, muito obrigado. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho